Item de número 7. Processo 48.500.0016.16.2016.69. Trata-se do resultado da audiência pública 78 de 2016, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação sobre a avaliação da qualidade dos sistemas de governança corporativa dos agentes de distribuição de energia elétrica. O relator, diretor José Júnior, informa que para o item há pedido de sustentação oral. Bom dia a todos, senhores e senhoras. Antes de iniciar essa leitura do voto, gostaria de informar a todos que essa é a minha última reunião de diretoria, nesse período de 2013 a 2017, do qual eu recebi por distribuição, por sorteio, 2.029 processos e dos quais eu deliberei, juntamente com a diretoria, 1.973, ou seja, 97.2% dos meus votos, dos meus processos, nós conseguimos deliberar. Agradecer a todos a paciência e a compreensão ao longo desses quatro anos, do qual eu fiz parte dessa diretoria, estou ainda, termino dia 30, mas essa é a minha última reunião pública ordinária da diretoria. Feito isso, agradecer também a cada um dos servidores da agência, sem o qual o apoio deles, eu não teria levado a cabo esse mandato. Então, tenho, completando aí 19 anos e seis meses de casa, sendo últimos quatro anos como diretor, estou aqui desde praticamente a criação, juntamente com o doutor Romeu. Então, para mim é um orgulho e uma satisfação ter podido participar ao longo desse período todo como um servidor da casa. Dito isso, vamos aos votos que hoje o dia está bastante repleto. Então, em 2 de junho de 15, o Decreto 8461 regulamentou a Lei 12.783, entre seus dispositivos, comandou o fortalecimento da governança cooperativa e a transparência das distribuidoras de energia elétrica. Em 21 de março de 16, por sorteio público ordinário, fui sorteado diretor relator dessa matéria. Em 22 de novembro de 16, a diretoria colegiada da agência autorizou a abertura da audiência pública nº 78 para o período de contribuição de 24 de novembro de 16 a 23 de novembro de 17, para debater o tema com a sociedade e receber as contribuições por meio de intercâmbio documental. Em 16 de janeiro de 17, após autorização do diretor relator, foi prorrogado o prazo da audiência pública em mais 60 dias, passando o seu fim a 23 de março de 17. Em 19 de novembro de 17, a SRM emitiu a nota TEC 179 e o relatório de análise de contribuições, respaldando a minuta do normativo proposto, é o relatório. Vai ter uma apresentação técnica da área. Bom dia, senhores diretores, bom dia, procurador-geral, secretário, todos mais ouvintes aqui nessa plateia, nós vamos fazer aqui uma apresentação bem breve, bem sintetizada, um panorama de o que aconteceu na audiência pública e depois como ficou o final da norma, com as alterações, com as considerações que foram feitas aí mediante as contribuições. Deixa eu só passar aqui. Bom, passar aqui o somário, como eu falei, vai ser feito primeiro um panorama, contribuintes, o que foi aceito ou não, e a norma final, basicamente, bem sintetizada, o que mudou, o que não mudou, as principais contribuições, né? E os próximos passos, após já a vigência dela, do que vai estar acontecendo. Bom, primeiramente, a natureza dos contribuintes, em linha geral, o que ocorre, as distribuidoras, as holdings, foram as maiores contribuintes, 55%, pois também houveram algumas instituições de interesse, o IBGC, contribuições aí da Bolsa, de outros institutos, associações também contribuíram, há 10% dela, 10% dos contribuintes, meio acadêmico também, por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas contribuiu de uma forma muito positiva, sindicatos e conselhos de consumidores. Como uma forma global de avaliação, está na nota técnica, está mais a miúde, mas foram aceitas, das 341 contribuições, 80 contribuições foram aceitas, parcialmente aceitas, 109, 146 não aceitas, não aproveitadas duas, e já previstas no normativo, 4. Passando agora, a norma final, as mudanças principais, houveram, claro, diante das contribuições que foram aceitas e parcialmente aceitas, houve muito mais do que isso, estamos batendo nos pontos principais aqui. Primeiro, no texto principal das definições, o capítulo segundo, fizemos ajustes na definição de conselheiro independente, controles e distribuidores de pequeno porte, e também fizemos uma inclusão sobre a definição de holding. No capítulo 4, dos incentivos, detalhamos aí a questão dos efeitos da classificação insuficiente para os distribuidores. No capítulo 5, sessão 2, na questão dos tipos de avaliação, foi incluída uma contribuição que foi recorrente, reforçando a questão, o posicionamento da ANEL sobre a fiscalização educativa, que é uma avaliação demonstrativa. Vai se fazer aí, junto com o regulador, um trabalho de aprendizado junto com as empresas. E do capítulo, ainda no capítulo 5, na sessão 4, no caso do monitoramento e ação fiscalizadora, um detalhamento do processo de monitoramento e fiscalização dos sistemas de governança, e também os efeitos em casos de prática negativa, omissiva, decorrente aí da ação das distribuidoras. Bom, passando para o anexo primeiro, que é basicamente como se faz a pontuação das empresas, passando rapidamente primeiro à dimensão transparência, no item A1, a divulgação de políticas internas, o principal ponto foi o resguardo do direito de confidencialidade de temas estratégicos da empresa, que, caso era pedido em ata de conselho de administração, eventualmente, caso fosse pedido, vai ter esse cuidado de, caso a empresa traga essa informação que é restrita, não vai ter essa necessidade de ser mostrada. No item A2, foi retirada a questão do processo de relatório de dados e hipóteses que são prospectivas, ou seja, construção de cenário, eventualmente elas não acontecem, isso aí pode prejudicar a empresa. Então, também foi retirado esse ponto. Item A3, foi incluída a questão da memória de atividade do Conselho, do Comitê Auditoria e Conselho Fiscal. Item A5, inclusão do relatório, do uso do relatório da holding, sob condição. Item A6, foi retirado esse mecanismo, que era a divulgação de informações bilingües. Passando agora para a segunda dimensão, da estrutura da alta administração. O item B1, foi retirada a limitação da participação de controlador, de participação de 50%, limitada a 50% do controlador no Conselho de Administração. No item B5, foi retirado o mecanismo de conselheiro interconectado. Item B6, foi corrigido à luz da legislação da lei das SA, alteração do prazo de dois para três anos, e limitada a sugerida uma reeleição somente, para que você possa fazer a oxigenação do Conselho. Item B7, sobre o percentual dos membros, independente do Conselho de Administração, conforme últimas alterações da Bovespa, da Bovespa, foi mexido do percentual de 25% para 20%. E no item B10, sobre a política remuneratória da alta administração, deixado claro, como um item, que essa regra não vai atingir os colaboradores que são regidos pela CLT, mas sim os estatutários. Passando adiante, na dimensão de relação de propriedade de controle, o item C1 foi retirado do mecanismo, tendo em vista que a defesa já é feita, principalmente pela CVM. O item C2, o compromisso de sigilo e divulgação de fatos relevantes, do nosso pelo controlador, foi a possibilidade de você tanto propor em estatuto ou regimento, antes era só estatuto. Item C3, compromisso de aporte de capital pelo controlador, foi feita a marcação do nascimento da obrigação de aportar, como identificar isso, antes estava de uma forma muito geral. E também foi um reforço do dever de fazer chamada de aporte para evitar a diluição do controle, eventualmente, ou prejuízo ao minoritário. Item D2, D3 e também D7, que acabou não saindo, foi considerado a pontuação para as empresas que têm o selo proética, de um decreto recente de 2015. Ou seja, tem compromissos análogos nesse decreto, então, a distribuidora também pontua, tendo em vista que tem esse selo. No item D4, D5 e D6, sobre a implantação das áreas de compliance, auditoria interna e comitê de auditoria, foi feita a separação de áreas, um dos itens era agregado no item só, então foi separado, e também foi feita uma previsão que o comitê de auditoria poderia ser estatutário ou não estatutário, alinhado com as últimas mudanças do novo mercado da Bovespa. Passando agora para esse item final, no item E1, relativo à conformidade regulatória, o histórico de condenações definitivas em processos punitivos foi transformado primeiro a base de dados de 4 anos para 2, e o mecanismo mudou de obrigatório para desejável. No tópico 5, sobre expurgos de pontuação, basicamente a gente alterou na linha da ampliação para os ditadores de pequeno e forte de alguns componentes que saíram da base de cálculo, no caso, tendo em vista a estrutura deles e a escala, também a avaliação do conselho consultivo sobre condições. O conselho consultivo é uma versão preliminar, uma versão inicial do desenvolvimento de um conselho de administração. Passando aí, tem o tópico 6, simplificação da avaliação. foi incluída as classificadas como categoria A e B pela instituição normativa 480 da CVM. Isso aí também, elas têm uma importante forma de trazer informação para a agência. Então, foram considerados também na simplificação ou encapsulamento avaliativo. Sobre a condição relativa e qualidade de serviço, tópico 8 e 9, foi apresentado uma forma de diferenciar as distribuidoras de governança de alto e nível médio, que, além do Delta QI, se também considerou o atendimento das metas de qualidade de serviço. Passando ao último tópico, que é o sistema de governança compartilhado, o tópico 10, foi considerado também à luz do que você tem já no regulamento da ANEL da Contato de Partes Relacionadas. Uma avaliação das distribuidoras é o foco da governança, mas que você possa também usar certificações das holdings para avaliação, tendo visto que isso é integrado, os sistemas de governança operam em sistemas compartilhados e tendo a baliza da holdings. Então, por fim, vai haver no regulamento em termos da base que foi posta na audiência, uma contrapartida informacional da distribuidora e holdings e uma adaptação do acordo original. Agora, após a vigência da norma, temos períodos sucessivos que vão ocorrer até que comecem as avaliações iniciais e a divulgação e os benefícios e restrições ocorrerem. Inicialmente, a gente vai ter a norma vigente, aí vai haver um ofício circular de pedido de informações para que se faça alguns estudos econômicos e financeiros, em um prazo até um ano. A avaliação demonstrativa, as informações que as empresas vão precisar trazer aqui para a ANEL vai ocorrer num prazo de um ano e meio, 18 meses. Nos seis meses subsequentes, a ANEL fará uma avaliação distribuidora e distribuidora, vai ser dado um feedback em particular para cada distribuidora, ou seja, fechando dois anos. Pode ser divulgado de uma forma geral avaliação do segmento como um todo, mas distribuidora e distribuidora, tendo em vista informações às vezes de caráter sigiloso, vai ser dado um feedback distribuidora e distribuidora para que ela possa fazer a sua adaptação. Tem um período de um ano de adaptação até a sua avaliação inicial. e após isso, de dois em dois anos, haverão avaliações que a gente chamou de ordinária, 3, 5, 7, 9, números ímpares, e ao longo dessa coleta de informações e tudo mais, num futuro, a gente faz ponto a ponto, conforme a legislação ligada à parte de governança evolui de uma forma veloz e grande, também a gente pode fazer revisões pontuais ou uma revisão geral da norma. Queria agradecer a atenção e agradecer os contribuintes ao longo da audiência pública que foram bastante importantes. Os pré-contribuintes também, antes da audiência, a gente fez umas visitas técnicas em várias instituições que também colaboraram como a própria Bovespa, a CVM, o IBGC, a Fundação Getúlio Vargas, o BNDES. Então, agradecer a atenção de todos. Obrigado. Obrigado, então, pela apresentação A sustentação oral será feita pelo senhor Edson Daniel Lopes, que representa a Seria FGV, a quem convido para fazer uso da palavra na tribuna. Bom dia a todos, bom dia aos diretores. Como o Fabiano comentou muito bem, aqui eu tenho um pequeno sumário com duas contribuições pontuais que a gente entende que são interessantes para essa versão final da nota técnica da proposta. Dado que a gente tem um projeto de P&D sobre o tema, que foi discutido inclusive com a equipe técnica também da própria agência, continua em andamento e nossa primeira contribuição inicial da época dos prazos vigentes, ela não conseguiu contemplar algumas simulações que realizamos posteriormente. Então, a gente gostaria de destacar aqui que é uma maneira também de contribuir com o processo. Então, a primeira questão aqui é a importância de avaliar o benefício líquido na norma. Então, colocamos aqui uma questão mais genérica, mas é aplicável a circunstância. eu já vou detalhar um pouco mais de cuidado no slide seguinte. O que é a chamada regra de ouro da regulação? Então, temos que avaliar quais são os custos de conformidade ao novo normativo, quais são os custos para os agentes e para a própria agência em termos de recursos para as novas atividades a serem desempenhadas e também qual é o benefício para o setor e também para a sociedade. Então, na verdade, aqui é o, digamos que é o core, o CEN da análise de custo-benefício, da análise de impacto regulatório ou da análise de uma política pública em vias de ser implementada ou pensada. Então, a nova regra deve ser implementada quando a gente tiver certeza do benefício líquido dessa nova regra. Correto? Então, o que temos aqui? Aqui, o nome do slide pode chamar muita atenção, mas é um ponto positivo que a gente destaca aqui no trabalho da agência e do corpo técnico. o que se tenta aqui fazer é uma coisa sem precedente na história do Brasil. Despeito da Nel ser pioneira em diversos aspectos da regulação no nosso país, é um tipo de regulação multissetorial, digamos assim, que envolve aspectos de mercado de capitais e financeiros também, que é o único no nosso país e que foi implementado, na verdade, com sucesso em poucos locais no mundo de maneira satisfatória. no caso, a gente pode citar as agências britânicas com muito sucesso e aqui a gente tem a linha do tempo como o Fabiano destacou muito bem e o próprio diretor de Rosa também. E nesse ponto a gente destaca novamente a, dada essa ação pioneira da Nel e a dificuldade do trabalho que foi desempenhado brilhantemente aqui pelo corpo técnico, a gente destaca mais uma vez a necessidade de uma avaliação de impacto regulatório mais acurada aqui. Para a gente ter uma ideia mais robusta de qual é o benefício líquido dessas novas normas a despeito de que a versão final tenha ficado realmente muito boa como o Fabiano destacou aqui. Então, é mais uma oportunidade de amadurecimento do debate com os stakeholders envolvidos, não só as próprias companhias, mas também o meio acadêmico que participou ativamente, não só a FGV, mas também órgãos como a CVM, IBGC e a própria Bolsa B3. então aqui a gente destaca, dado até o pouco tempo de análise disponibilizado para a minuta final, a possibilidade é um pedido em nome da FGV como acadêmicos e dado que temos uma pesquisa em andamento sobre o tema com novos resultados que podem contribuir para o assunto e para a versão final, a gente destaca aqui o pedido de continuar o debate por mais um tempo, uma abertura de uma segunda rodada. E por fim, para que a gente possa pontuar as nossas contribuições finais aqui nesse dia de hoje, aqui o destaco é que como o Fabiano falou muito bem, a gente teve o privilégio de interagir com ele e com a equipe dele desde o início e uma relação muito boa aqui, muito profunda. Conseguimos aqui contribuir ativamente, aqui é um resumo da nossa contribuição, muitos pontos a ser, aceitos e parcialmente aceitos e debatidos. Contudo, dadas assim os novos desdobramentos do nosso P&D, novas simulações, inclusive simulações quantitativas, nós implementamos modelos de análise, principalmente com relação às pontuações dos quesitos de governança e com relação à parte de incentivos econômicos, também a gente destaca a necessidade de uma segunda rodada nesse momento. A despeito dos grandes avanços envolvidos como o Fabiano destacou. E aqui, sumarizando um pouco dos nossos novos resultados que gostaríamos de ter um tempo adicional para debater com vocês e contribuir com a agência nesse processo e com os demais envolvidos também, mais uma vez, aqui a necessidade de revisitar a despeito do cuidado com que foi escrito o documento, a questão da pontuação. Então, temos evidências aqui, tanto acadêmicas quanto das simulações que realizamos de modelos estatísticos de que o ranqueamento das instituições em termos de boa governança, a separação que se gostaria de fazer com relação a elas em termos de governança boa, média e ruim, por exemplo, para que as ações cabíveis possam ser tomadas, esse ranqueamento é completamente sensível, é muito sensível à definição dos pesos e à própria definição de quais são os quesitos e suas pontuações. correto? Então, vemos nesse sentido a necessidade de simulações adicionais e também que a gente possa compartilhar o trabalho que já desenvolvemos com vocês, das simulações que já realizamos. Um exemplo que colocamos aqui como ilustração, por exemplo, a atribuição de pontuações binárias do tipo 0 ou X, como exemplo, pontuação de 0 ou 5, por exemplo, para certos itens, eles claramente não permitiram acompanhar a trajetória de dimensões específicas ou, como a gente fala em economês, eles não permitiram a separação adequada dos tipos de empresa. O screening, como a gente fala em microeconomia, separar as empresas de boa governança daquelas com governança pior ou de menor qualidade. E também, uma análise como essa permite que a gente possa também inferir coisas sobre qual questão. Os incentivos à prática da boa governança, como a pontuação, o ranqueamento das instituições é muito sensível aos itens e sua pontuação, as instituições podem ser levadas a direcionar ou canalizar esforços para itens específicos, de modo apenas a atingir uma pontuação adequada no ranking e não necessariamente a implementação de boas normas de governança corporativa. então a gente não tem evidência forte de que o índice proposto na minuta que ele é capaz de realizar a separação adequada entre os tipos de empresa, que é um ponto fundamental, inclusive para uma intervenção da agência. Muito obrigado a todos. Bom dia. Obrigado pelas contribuições, procuradoria. Então, trata-se de minuta de resolução normativa, regulamentando a avaliação da qualidade dos sistemas de governança corporativa e distribuidoras de energia elétrica. E por ocasião da assinatura dos termos aditivos aos contratos de concessão das distribuidoras, a procuradoria já havia opinado pela competência da ANEL para deliberar sobre parâmetros e mecanismos de governança corporativa e transparência. Então, quanto ao conteúdo, a procuradoria entende pela juridicidade da minuta. No que concerne a redação e a forma, acho que até pela importância dessa resolução e pelo ineditismo que foi até colocado na tribuna, a procuradoria recomenda à diretora que antes da publicação a minuta seja ajustada a fim de adequar as regras legísticas prescritas na legislação, na lei complementar 95 e 98 e no próprio manual de redação da presidência da república. Inclusive, a procuradora se coloca à disposição para colaborar com a formatação da norma antes da sua publicação. Bom, eu fazendo as palavras do nosso procurador, as minhas também, eu já ontem conversando com ele, eu disse que nós faríamos todos esses ajustes que nós vimos e vamos submeter à procuradoria para essa contribuição, eu acho que é uma norma de extrema importância, é uma preocupação nossa, eu acho, por ser uma norma bastante inédita, eu acho que todo mundo quer continuar contribuindo, mas na própria resolução disso nós temos dois anos para acolher a subsídia, então eu acho que por ser, como toda a regulação da ANEL, bastante dinâmica e não estática, aquilo que a gente entender que pode ser incorporado, pode ser aperfeiçoado, a gente pode acolher. A minha preocupação de a gente ficar debatendo, não que o debate não seja importante, é que aí nós não vamos ter prazo para implementação, vocês observarem na nossa apresentação, são três anos, a partir de três anos que nós vamos fazer a primeira publicação, ou seja, nós temos um tempo longo ainda a percorrer, então eu entendo que tiveram muitas contribuições e contribuições importantes, é uma norma, como toda inédita, ela tem seus, vamos supor, suas falhas ou suas possibilidades de aperfeiçoamento, mas se a gente procurar o ótimo, nós não vamos conseguir fazê-la, então eu acho que o bom nesse momento é o que nós conseguimos, e eu entendo que ela está bastante adequada para o que a gente está propondo nesse momento. Como a apresentação do Fabiano foi bastante importante, ele colocou os pontos sensíveis da norma, eu peço permissão aos diretores, também direto ao dispositivo, então, diante do exposto e do que consta do processo em tela, voto pela emissão da resolução normativa, conforme o minuto anexo, que será adequada a essas questões de redação, que regulamenta a avaliação da qualidade do sistema de governança cooperativa a ser aplicada aos agentes setoriais do segmento de distribuição de energia elétrica e da outras providências, é o voto. Em discussão? Eu queria só fazer um registro, eu brinquei com o diretor juroso que eu ia fazer um discurso de 20 minutos em homenagem a ele, mas considerando que a pauta está cheia, eu só vou registrar a satisfação que foi dividir com ele o lado jovem aqui da bancada do Anel. É, eles não podem se defender, mas, se a gente calcular a idade média, não tem dúvida em relação à bancada jovem. E foi uma satisfação grande do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista convívio. Então, juroso, desejo muito sucesso na continuidade da sua jornada. E, em relação aqui ao caso da norma, eu concordo com a relatoria. Eu acho que a gente conseguiu uma norma quase ótima já, e é uma ou outra incerteza que a gente possa ter, ela seria impossível de ser sanada, mesmo que a gente estendesse a audiência pública por mais alguns dias ou semanas, sem passar pelo processo que já está previsto, que é um processo de dois anos em que a gente vai colher os dados sem gerar resultados práticos, então, sem restrições ou benefícios. E ainda mais um último ano em que a gente de fato computa e aí a gente vai estabelecer a aplicação e publicação dos resultados. Este prazo, quando a gente começou com a área técnica na reunião que foi apresentada a norma, não foi previsto uma revisão da norma porque esse prazo é que a gente teria uma avaliação melhor sobre como é que acompanha os dados. Mas, principalmente por conta da simetria de informação, a gente precisa passar por essa etapa agora e acho que a norma com os ajustes de redação já apontados, ela tem toda a condição de ingressar no nosso ordenamento. Eu também queria fazer alguns comentários. Primeiro, com relação à oportunidade, digamos assim, da norma, como foi dito na sustentação oral, realmente a agência buscou referência em outros países e avançou no assunto que, na minha compreensão, é importante que haja algum avanço mesmo porque, especialmente no segmento de distribuição, as empresas prestam um serviço público, um monopólio natural, então ela tem que prestar conta à sociedade desse serviço que ela presta, claro, respeitando, vamos dizer assim, a liberdade de gestão, respeitando as prerrogativas dos acionistas da empresa, mas ela realmente atua num segmento que essa transparência, esse melhor nível de governança, portanto, essa prestação de conta à sociedade, não só ao órgão regulador, é fundamental. E eu acho que ela está alinhada com o esforço que a ANEL tem feito de ter uma regulação menos intrusiva e ter uma fiscalização e uma abordagem mais preventiva e orientativa, então eu acho que essa norma se harmoniza com esses princípios e realmente alguns países, a Inglaterra, por exemplo, que adotou em algumas agências essa iniciativa, eu acho que tem colhido os bons resultados. Claro que, como foi dito, é uma norma que talvez até por isso não tenha endereçado uma data para fazer a revisão da norma, mas é uma norma que tem que estar permanentemente aberta aos aperfeiçoamentos. Então isso, certamente, nesse horizonte dois anos, três anos, e até depois, eu acho que todo o produto da observação, do acompanhamento das informações nesse período vai levar naturalmente a um aperfeiçoamento. Eu acho que nessa fase da aprovação aqui, como disse o relator, mesmo algumas contribuições que estão na categoria de aperfeiçoamento da redação, são bem-vindas, jurados, nós vamos debruçar um pouco mais para refinar a redação, para deixar claro, para abordar com o cuidado que o procurador comentou. Então, nessa categoria de aperfeiçoamento da melhoria da redação, ainda pode ser incorporada. Mas a revisão da norma, ela será feita na medida da sua necessidade. Eu acho que ela é uma norma indutora, então é uma norma que tem uma característica diferente, eu acho que aqui as empresas vão ser movidas por um incentivo, por uma indução do órgão regulador, que eu acho que é bastante interessante também essa forma de atuar da agência reguladora. Então, eu acho que tem uma carência no caso do nosso setor elétrico brasileiro, tem um desnivelamento muito grande do nível de governança. Então, o que a gente está buscando aqui é incentivar elevar esse nível e buscar um padrão referencial mínimo, digamos assim, porque, de fato, pela característica que temos empresa de controle estatal federal, estadual, municipal, empresa privada de grande, médio, forte, que faz parte de um grupo empresarial, cuja o conglomerado, a Rode, tem um nível de governança diferenciado, outras não têm esse nível de governança. Então, eu acho que aqui a norma também faz um esforço nessa direção, de buscar um nivelamento, um padrão mínimo, digamos assim, de governança. Então, acho que com essas observações e com o compromisso de que a redação da norma que foi disponibilizada será aperfeiçoada nesses aspectos e depois ela estará em teste, em observação e será revista e aprimorada na medida da necessidade e concordando também com os dois diretores que realmente é que o ótimo é inimigo do bom. Então, eu acho que o nível de massa crítica que nós já temos, o nível de convergência até mesmo que já temos na norma é suficiente para aprovarmos a norma do jeito que ela está. Portanto, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela emissão de resolução normativa que regulamenta a avaliação da qualidade do sistema de governança corporativa a ser aplicada aos agentes setoriais do segmento de distribuição de energia elétrica e da outras providências. Antes de chamar o próximo item, o diretor Tiago tem uma informação a passar sobre a ampliação do prazo de uma audiência pública e com relação à questão do doutor Juros, será outra reunião pública. eu deixo para o final da reunião e quero também fazer algumas considerações, mas doutor Tiago. Bem, trata da audiência pública número 50 que visa colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da metodologia de rateio de inadimplência e de cobrança de encargos do serviço do sistema na liquidação financeira do mercado em curto prazo. Houve algumas solicitações de extensão de prazo dada a complexidade do tema e eu acho que a gente poderia aqui sem prejuízo da discussão neste caso específico estender o prazo da audiência pública e incluir também uma sessão presencial. Então, originalmente, eu imaginava que só por documento seria possível conduzir essa audiência pública, mas diante do interesse eu acho que a gente precisa aumentar tanto o prazo de contribuição quanto incluir a sessão presencial. então a audiência pública ela era dividida em duas partes a primeira se encerrava no dia 28 do 10 de 2017 e a segunda fase se encerrava no dia 15 de novembro. Então, a proposta é que a primeira fase que é aquela que trata das primeiras contribuições passe a se encerrar no dia 13 de dezembro e aí a partir do dia 18 de dezembro a gente receberia contribuições que já seria a segunda rodada de contribuições do dia 18 de dezembro até o dia 19 de janeiro. Essas contribuições o objetivo dela é que agora conhecendo o conjunto total de argumentos os agentes possam reforçar os seus pontos eventualmente mudar de ideia e incluir então dentro da proposta já um sinal qualitativo também não só argumentos técnicos mas sobre quais são os pontos mais relevantes e aí incluir uma sessão presencial que seria realizada no dia 2 de fevereiro aqui na ANEL em Brasília às 14 horas. Bem, então só resumindo o que o doutor Tiago então propõe ampliação então da primeira fase da audiência pública 50 que terminava originalmente no dia 28 do 10 passa 13 de dezembro de 2017 a segunda etapa dessa audiência pública que é uma modalidade que a gente está em alguma medida inaugurando parece que é a primeira ou segunda audiência que a gente usa essa dinâmica que passa do dia o terno dessa segunda etapa estava para o dia 15 de novembro 15 de novembro então ela é deslocada a audiência não só o termo passa para o período de 18 de dezembro de 2017 a 19 de janeiro de 2018 não é isso? e incluindo uma sessão presencial que será no dia 2 de fevereiro de 2018 às 14 horas ou Tiago? é tarde a tarde princípio 14 30 horas do dia 2 de fevereiro de 2018 no período da tarde exatamente aqui na ANEL só uma questão eu achei diferente de fazer uma sessão presencial fora do período de contribuição nós nunca fizemos isso eu conversei com o superintendente aqui a ideia é a gente ir fazendo interações sucessivas então você tem o primeiro rodado o segundo rodado depois a gente se reúne e aí já tem uma sessão presencial com todos os argumentos escritos mas tem razão diretor eu acho que podia ou ampliar o prazo de audiência do dia 19 até o dia 2 porque certamente na sessão presencial contribuições não virão não a audiência vai até o dia 2 só que os documentos seriam recebidos até o dia 19 depois a gente recolhe as contribuições presenciais fica estranho eu acho que fica estranho nós nunca fizemos assim você quer defender Júlio a ideia é tentar a ideia nossa aqui é tentar dar mais efetividade então é fazer por interações sucessivas eu acho Tiago eu entendi a ideia mas talvez a gente pudesse colocar essa segunda etapa da audiência que é só entre até o dia 2 a segunda etapa encerrar no dia 2 com a sessão presencial porque de fato eu não estou aqui lembrado mas pela nossa disciplina nosso regulamento eu não sei se essa figura de ter uma sessão presencial que ainda tem chance de contribuir está fora do período de contribuição da audiência fica um pouco estranha tá bom então de acordo em função da observação do diretor jurosa a segunda etapa da audiência seria do dia 18 de dezembro de 2017 a 2 de fevereiro de 2018 data que será realizada a sessão presencial no período da tarde então é feito essa essa correção então fica da forma como foi comentado próximo oito